Olá, gente! Tudo beleza? Vamos hoje para mais uma videoaula desse retrato que eu estou executando aqui, ok? Para vocês aí do canal e em especial a minha aluna Ana, ok? Forte abraço e vamos lá! Vamos lá! Vamos agora fazer essa parte aqui desses cabelos aqui, ok? Vamos usar a régua lá para o 6B, ok? Vamos lá! Então, ó, agora você vai olhando aqui e observe que essa mechazinha aqui, ela está na direção, né? Aqui do olho aqui, nessa partezinha aqui, ó, você vai se baseia, ó, Se baseia, eu acabei de fazer essa marcação, você vai e dá um traçazinho de leve, ó, certo? Mais pra cima um pouquinho, ó, de leve, ó, de levinho aqui. Aí aqui, a partir daqui, ó, certo? Você vai pegar, você vai, ó... Você vai agora... Tem essa outra parte aqui, ó, tá vendo? Para não sair nem muito para baixo, nem muito para cima. E a gente vai se basear aqui também mais uma vez, ó... Vamos lá, vamos lá, ela vai ficar perto aqui... Vamos colocar a régua reta, ó... Na ponta aqui, ó... Nessa parte aqui, tá vendo? Nessa ponta aqui, ok? E aí você pega aí, ó, coloca ela... No alinhamento, ó... Aqui, ó... E agora você vai pegar... Já que a gente marcou aqui em cima e aqui embaixo, ó... Você pega e você vai... E você faz, ó... Certo? Então, você se baseia na distância aqui. Vamos colocar aqui... Vou medir aqui, né? Vou medir aqui, deixa eu ver... Você vai colocar, ó... Você vai medir... Quantos centímetros? Três. Daqui até aqui, três centímetros, ó... E agora... Né? A gente agora vai pegar essa parte aqui agora, deixa eu ver... Qual é a mecha... Essa mecha tá aqui, ó... Essa ponta aqui, certo? Agora a gente vai ver aqui agora, ó... Como vocês estão vendo aí... Ok? Vamos ver aqui... Vamos voltar... Vamos fazer o alinhamento dela, ó... Deixa eu só... Colocar mais uma... Uma fita aqui pra não ficar balançando... Muito balançando... Agora, ó... Agora, ó... Vamos ver aqui agora... Vamos colocar... Fazer o alinhamento dela, ó... Vai ficar perto da... Do canto da boca aqui, ó... Ó... Nessa linha aqui, ó... Reta, ó... Então, aí a gente pega aqui agora, ó... Cadê? Colocamos... Colocamos... A regra nesse alinhamento, nessa parte aqui... E a gente passa, ó... De leve... De leve... De leve... E depois a gente vai apagar essa aqui, não... Deixar só... O... Só o desenho pra gente dar o acabamento depois... Beleza? Mas você não precisa passar o lápis forte, não... Você faz de leve... Ok? Você faz de leve pra... Quando você for apagar, não fica a marca do traço no desenho... Certo? Pronto... Vamos lá, ó... É agora... Só fazer... Tem essa parte aqui, ó... Tá vendo? Você vai, ó... E faz, ó... Você tá barato, né? Ó... Ó... Pronto... Aí agora... E essa parte aqui, tá vendo? A gente fez... Não sei agora, você vai, ó... E aí... E aí... Existe... Você está vendo aí, ok? Aí agora, né? Já vem essa parte, aí você vem, você vem desse pedaço aqui, certo? Fiz esse pedaço, ó. Ok? Como vocês vêm. Aí você vem aqui agora, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Como vocês estão vendo aqui, deixa eu só... Averiguar aqui um pouquinho rapidinho. Esse trânsito aqui eu vou apagar. E aí ele vem assim, ó. Fazendo essa junção aqui. Essa ligação. Aí agora... Deixa eu ver. Como vocês estão vendo aqui, é só apagar aqui pra ficar melhor. Aí tem essa parte daqui. E essa outra aqui, que é mais larga. Deixa eu ver aqui. E aí... Aí eu tô olhando aqui, tô desenhando aqui essa mecha aqui em cima. Aí veja bem, ó. É só apagar aqui. Porque como eu já tenho essa base aqui, vocês vão olhando e vão fazendo, ó. E aí... 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 E aí você joga, ó. E aí agora, essa ligação daqui, ó, que é essa linha aqui, ó, você vai, ó, e aí aqui, e aí você desce, ó. Só arrelaçar aqui um pouquinho. E aí aqui... Aí tem essa partezinha aqui, que tem essa... Essa mechazinha aqui de dentro, ó, pronto. Aí agora você fez essa linha aqui, né? Essa mecha do cabelo aqui, ó. Aí agora automaticamente tem esse espaço aqui. Então você vai olhando e vai fazendo. Deixa eu só apagar aqui, essa parte de dentro aqui. E aí eu vou... Eu não vou apagar agora, não. Depois eu apago, a gente vai fazer por cima. Aí pegou, ó. Aí você pega, você vai, ó. Olha, ele vai fazendo, ó. E agora, ó. Você vai olhando e você vai fazendo, ó. Tem a outra aqui, você vai, ó. Tem a outra aqui, você vai, ó. É, ó. Aí você vai olhando, você vai fazendo. E aí 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 agora, como você está vendo, tem essa partezinha aqui de dentro, ó, isso, e aí pra dar esse tchan aqui, desses fios aqui pra dentro, ó, E aí agora aqui, tem essas mechas aqui, você está vendo aí, ó, só reacendendo aqui que aí fica melhor, entendeu? E aí, ó, já tem essa mecha aqui, já tem essa parte que a gente fez aqui, né, então aqui você vai pegar, né, Sempre rabiscando de lé E aí E aí E aí E aí E agora, ó, a gente faz essa linha daqui. E agora, ó, a gente faz isso. E aí agora, na nossa próxima videoaula, né, a gente vai dando as mechas aqui. Tem essa mecha aqui, deixa eu ver, como vocês viram aqui, né? E aí depois a gente vai fazer essas mechas aqui de dentro. Daí a gente vai partir para o outro lado e a parte de baixo aqui. Beleza? A gente dá um forte abraço a todos vocês. Tamo junto!